E aí galera, olha aí novamente aqui, para falar novamente sobre a Futura, inclusive trouxe um cinturão aqui para dar o depoimento da Futura, que trabalhou e deu nota 10. Esse aqui é o Antônio, esse aqui é um dos nossos colaboradores, chegou há dois anos com a gente, e durante esses dois anos ele já tinha trabalhado com a Futura, nunca trabalhou com a Futura. Então imagine você, ele comprou a princípio a textura, inclusive eu coloquei uma foto, postei uma foto no grupo que nós temos, ele fazendo a aplicação e dando um ok sobre a textura. Antônio, me diga, o que você achou hoje no mercado sobre a textura da marca Futura? Bom dia pessoal, eu mesmo sou um tipo de virtuosa que eu trabalho, eu conto com o material bom, então eu tinha assim um receio de trabalhar com a outra marca do tipo, eu trabalho sempre com a outra marca, como eu falei até para o palco, para fazer o orçamento aqui, eu tinha preferência de marca, então ele me surgiu a Futura. E aí eu vi, fiz o teste da Futura e gostei do acabamento, gostei do rendimento e da ação de aplicação dela também, eu gostei. E aí inclusive tem outros materiais também da Futura que eu indico, que é o toque de seda da Futura, o toque de peitinho da Futura, também tem um bom acabamento, tem um rendimento bom. Então é isso, eu gostei do acabamento da Futura e do ponto final dela também é bom. Hoje, hoje você, pintor profissional da sua área, o que você diria ao seu cliente, com relação aos outros fabricantes, o acabamento, a durabilidade e a qualidade do produto? Eu digo que está no toque, estão todos iguais, todos iguais. Porque tem clientes que são fiel àquela marca, mas eu indico sempre o futuro. Eu faço o futuro, isso é bom ressaltar, que essa semana eu falei com o Roque, e o que ele está dizendo foi o que o Roque disse aqui. Então, isso marca para todos nós, que é a marca futura, para aqueles que não conhecem, que ela é um produto de excelente qualidade. Então, quando ele falou sobre a questão da qualidade, é porque ela igualou a esses outros fabricantes, vocês não lembram de correr. Eu estava até comentando essa semana que o presidente da Futura Tinta, que é o Ricardo, em 2015, ele ganhou o prêmio como o melhor dirigente da área de tinta. Então, se o produto chegou a esse ponto, ele está mostrando que os outros fabricantes ou os concorrentes estão ficando para trás. Antônio, muito obrigado aí. Hoje, você indicaria qualquer um, na verdade, a tinta futura, sem receio de dizer assim, ah, mas eu não gostei, queria dizer a você que eu não gostei, na verdade? Meu parabéns, seja muito bem-vindo, e essa parceria que continua aí, viu? Valeu!